Atenção de todos os dias E o Tão Jardim Atenção de todos os dias O Tão Jardim Sim senhora Olha, deixa-me só ligar aqui no som Que as pessoas não gostam de ouvir Eu acho que desliguei sem tempo Isto não me dói nada, não? Não fiques e tiques assim tão sério Como é que tu diz, mas Diogo de Brantes Sim, senhora Oh Diogo, tu queres ser cristão? Eu estou aí por cima Porquê queres ser cristão? Porque queres ser amigo de Jesus Queres ser amigo de Jesus? Muito bem E porquê queres ser amigo de Jesus? Para alcançar a vida eterna Para alcançar a vida eterna Acho que ele já merece uma salva de palmas para o Senhor Olha Diogo, tu já acreditas em Jesus Por isso é que tu já andas também na catequese É no terceiro ano, não é? É no segundo? Ah sim, porque agora a gente batiza o segundo ano Tu já andaste a preparar-te para o batismo É com alegria que a comunidade cristã te recebe Tu vais aqui conhecer melhor Jesus Só que agora Para viveres à maneira de Jesus É preciso também E para seres batizado mais tarde É preciso que os tuos pais concordem Vais chamá-los Que eles virem aqui também Aqui ao pé de mim e ver com isso, está bem? Oh Paz, não se façam esquisitos Mas agora não Podem ficar, podem ficar aí Que é até melhor por causa deste Que o Horácio é que tem que andar mais para o outro Acontece uma coisa Com a Floralela é catequista E neste aspecto estou descansado Eu precisava de padrinhos Só que os padrinhos estão emigrados Não é isso? Estão emigrados e está ficando lá E portanto E devido à distância Podem estar aqui De constar no dia Mas Para se substituir Aqui Os padrinhos Nada melhor do que os catequistas Façam o favor A que eles andam Estão emigrados e está ficando ali Ah, estamos aqui de cada dia Os catequistas Só os deus do Diogo Ora bem Querem-se os pais O vosso filho Deseja preparar-se Para o batismo Vocês dão-lhe um consentimento Com certeza Era um contrassenso Uma catequista não dada E o marido também Estáis dispostos a continuar a ajudar o vosso filho Não só para receber o batismo Mas também para continuar a ser fiel ao projeto de Deus Esta criança precisa ser ajudada pela nossa fé Para continuar o caminho O caminho que ela começou Eu pedia agora também aos catequistas Que Ana Paula e Aira Se estão dispostos Se continuam dispostas neste caso A ajudar este catecúmulo Neste caminhar para o batismo Estais dispostas a ser para ele Garantes da fé cristã Então, muito bem Agora eu só peço Chega um pouquinho para trás Chega um pouquinho para trás Chega um pouquinho para isso Não sei Ora bem Eu peço aqui uma acólica Que chegue cá, por favor Pois é, minha orgulha Jesus chamou-te Para ser seu amigo Deus queira que te lembres sempre dele E que sejas fiel Por isso Eu te assinalo como sinal da cruz Que é o sinal dos cristãos Este sinal De aqui para o futuro Há de fazer com que te lembres sempre de Cristo E do seu amor E a cada signação Que é o sinal da cruz que eu vou fazer Nos ouvidos, na boca, no peito, nos ombros E depois no corpo A cada signação que eu fizer Nós, os pais E neste caso Os catequistas Responderão em vós também Eu te assinalo Os ouvidos Com o sinal de Cristo Que é o sinal da cruz Para que ouças As palavras de Cristo Eu te assinalo os lábios Com o sinal da cruz Para que falas Como Cristo falou Eu te assinalo o peito Com o sinal da cruz Para que, pela fé Recebas Cristo No teu coração Amém Eu te assinalo os ombros Com o sinal da cruz Para que tenhas A força de Cristo Amém Eu te assinalo Com o sinal da cruz Cristo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Para que vivas Com o sinal da cruz Mais importante Mas isto é só As cenas próximas Capítulos E para o próximo Canto também Amém 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 Obrigado.